O Corinthians recebe o esporte Juan Caio às nove e meia da noite pela Copa Sul-Americana com as duas equipes já eliminadas da competição, só cumprindo tabela. O Jonas Campos está na nossa redação da Central de Esportes para falar do que realmente interessa ao torcedor. Temos o nome do novo técnico do Timão, não era hoje o dia? Boa noite, Jonas. Pois é, Michelle. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Daqui a pouco eu falo do emocionante duelo entre Corinthians e esporte Juan Caio, mas euforia mesmo em torno da novela Renato Gaúcho. A expectativa era de uma resposta nesta quinta-feira, quem sabe, né? Mas está com cara de que a resposta do Renato chegará na sexta-feira, pelo menos na virada de quinta para sexta. A Carol Portaluppi, filha do Renato, está bombando nas redes sociais, falando que tem um segredo para contar. Colocou uma contagem regressiva. Tem até amigo meu se complicando em casa, viu, Michelle? Seguindo lá a Carol Portaluppi, atualizando o status dela no Instagram. A esposa passou e falou, o que você está fazendo aí, vendo a Carol Portaluppi no celular? Ele falou, não, o Renato Gaúcho está difícil de explicar a situação. Mas muita expectativa, muita euforia e otimismo até por parte da diretoria do Corinthians, porque a gente sabe que nesse momento ainda não há um plano B. Então o Corinthians aguarda com muita expectativa essa resposta do Renato Gaúcho. A gente sabe, né? É importante ter cautela. A situação financeira e a falta de perspectiva do elenco podem, sim, ser um empecilho para a vinda do Renato. Mas a euforia, a campanha aceita, Renato, segue a todo vapor. Mas, por enquanto, nenhuma resposta. Hoje mais tarde, emocionante duelo na Copa Sul-Americana. A Corinthians esporte, o Ancaio, duas equipes já eliminadas no Grupo E da Copa Sul-Americana. A Corinthians, ainda sem técnico, será comandado por Fernando Lázaro, que é o filho do ídolo Zé Maria. Ele é analista ali do Corinthians, de desempenho. Hoje, recebendo essa oportunidade. A gente até tentou esboçar um time, né? Não dá para ter muito embasamento em relação à escalação do Corinthians. Mas vão arriscar aí na tela um Corinthians para hoje à noite. Seguindo aí o esquema que o Mancini vinha utilizando com três zagueiros. Equipe com Cássio no gol. João Vitor, Gil e Raul Gustavo. Gustavo Mosquito pela lá direita, né? O Fagner ainda se recupera da Covid-19. Gabriel, Ramiro e Lucas Piton nessa linha de quatro do meio campo. Mais à frente, Luan, Matheus Vital e o Jô. O Garoto Cauê também pode aparecer por aí. Não dá para saber exatamente a equipe, mas a gente aposta nesse time para o duelo de 9 e meia na Neoquímica Arena. E muita expectativa. Renata, aceita ou não aceita, Michele? Ah, eu não quero saber de nada disso. Põe na tela o Jonas Campos. Põe na tela o Jonas Campos. Pessoal, muita expectativa, digo eu. Eu estou com muita expectativa para chegar a dezembro e o Martim ganhar o irmãozinho, né, Jonas Campos? Porque essa pandemia rendeu. Está rendendo aqui. Parabéns, Jonas Campos. Parabéns, papai. Dá um abraço, dá um abraço, Jonas. Beijo aqui para você. Abraço em você, Jonas. Viva o pai do Martim, amassou o parçamento. Valeu, Jonas, lindo, maravilhoso, querido. Lembrando que ele é o atacante do nosso time, Matador, né? Matador. Por isso que eu sempre apostei no Jonas, né? Fecha no Salazar. Fecha no Salazar. Salazar, por quê? Não, estou brincando. Fecha no Salazar, por quê? Não vem que não tem, mano. Salazar já tem tempo. Eu corro nem mais risco aqui, ó. Já nem risco mais eu corro. Fala do Renato Gaúcho. Vai chegando. Não fecha assim, não. Não assusta ninguém. Não, está tudo bem. Salazar está tudo sob controle. Tomou um susto também na pandemia. Não, ó, já cortei. Tomou um susto. Não tem mais jeito, não. Três está bom. Ô, vai. Deixa ele se recuperar, que ele ficou vermelho. Não podia sentar. Ô, Garrafa, pode desfechar do Salazar. É bonito o Salazar mesmo, né? Ô, Garrafa, fala uma coisa. O Renato Gaúcho vem ou não vem? Então, quem pode dizer, o melhor é o Salazar. Tá aí, ó, tá fechado, né? Eu sei que o Garrafa é feio, mas por favor, né? É. Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim. O Salazar teve um problema, esse negócio de brincar com fechar com o Salazar, né? O Salazar, não, é sobre o Renato, inclusive. O Salazar, que o Jonas falou da Carol Portalupe, que tá postando aí nas redes sociais, um mistério. Vou revelar. E o Salazar me liga ontem, falando, Garrafa, mas eu tô aqui e tal e não tem, não tem, não vejo nada nas redes sociais. É no Stories. Ele estava vendo só as fotos da Carol Portalupe. E aí, a casa pra ele caiu, o leite azedou lá na casa dele e tal, só olhando o Carol. Falei, é no Stories que tá a história do... Trabalhando. É, mas você tava olhando as fotos dela. Tá lá nos Stories. Ela posa, eu tenho que olhar. Enfim, é o Corinthians e Shelly. Qual a sua intenção com esse comentário? Ele quer fazer você dormir na pia. Passando informação pro nosso público. Já tá difícil, fica 24 horas juntos. Que azedou o leite pra você. Amigo pra galera. Agora, é o seguinte, ó, vai esperar o Renato até quando? Tem que definir. O Campeonato Brasileiro começa não nesse domingo, no outro. Tudo bem? Era pra hoje, amanhã. Não pode passar de amanhã. Não pode passar de amanhã. O Corinthians precisa resolver isso. Era até hoje, não era até hoje? Então, a informação... O Corinthians tem que resolver no máximo até amanhã, Salazar. É, a informação que eu tenho quando começou a negociação, eu perguntei sobre prazo, né? Teve a reunião, eu falei, bom, vocês combinaram de uma resposta até quando? O que foi passado pra mim é o seguinte, porque tinha uns jogos da Sul-Americana, o que foi passado pra mim é o seguinte, Salazar. Salazar, nós não estamos preocupados com os jogos da Copa Sul-Americana. O que nós queremos é iniciar o Campeonato Brasileiro com um novo técnico. Claro, quanto antes, melhor. E o Corinthians espera fechar até o final de semana. E o Corinthians pensa o seguinte, Michelle. Pra contratar o melhor técnico brasileiro à disposição, como é melhor esperar um dia do que perder esse cara, e aí você vai atrás de quem se perdeu o Renato? Ai, não tem... A opção não vai conseguir ser preenchida da mesma maneira. Então, assim, se o cara pedir um dia a mais, ele não tá pedindo uma semana a mais. É. O cara quer um dia a mais pra pensar? Não tem problema. É, mas a decisão é importante. Você entendeu? O Corinthians tem a expectativa de decidir isso até o final de semana. É isso. A expectativa dentro do clube é essa. Inclusive, eu acabei de mandar uma mensagem lá pra ele. E aí, entraram em contato? Zero. Esperando. Essa é a mensagem. Tô lendo. Zero. Esperando. E a expectativa dos caras é, até o final de semana a gente resolve. Tá certo. Thiago Salazar, com você. Já tem a informação aí? Eu vou falar a enquete antes. Peraí. A enquete pra ele pegar o último resultado. Qual vai ser o resultado do jogo entre Palmeiras e São Paulo? Informação, Salazar. Informação do Renato Gaúcho chegou agora. O Renato Gaúcho, a informação que chegou é que parece que ele aceitou, gostou do projeto do Corinthians e avançou. Ontem, a situação era... Na segunda, né? Foi apresentado o projeto. O Renato gostou. Gostou e chamou o Corinthians. Tudo bem. Quero ouvir mais. Sentar e acertar cláusulas contratuais. O Corinthians está por detalhes de anunciar o Renato Gaúcho como novo técnico. É uma notícia boa. Que maravilha. É uma notícia boa pro futebol paulista, não é? Não está assinado. Eles vão acertar alguns detalhes de contrato. Eles ainda não assinaram. O que foi falado pra mim é o Renato topou avançar a conversa. Tá bom. Gostei do projeto. Vamos avançar. Vamos sentar. Vamos tentar chegar no acordo. Já é uma evolução. É uma notícia boa porque mexe com o futebol. Mas repito. Uma andorinha só não faz verão. Deve assinar. Deve assinar. Mas é uma bela andorinha. Isso não é uma andorinha, né? Isso é um gavião, uma águia. Uma coisa maravilhosa. Vão, enquete esquecida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho